Certo. Iniciando aqui mais um vídeo, mais uma videoaula, dessa vez para terminar de falar sobre a República de Platão, nessa terceira aula, terceira parte do livro, apenas fazendo uma recapitulação aqui, nós falamos sobre a teoria do conhecimento e depois falamos sobre a ideia de justiça. Na última aula sobre a justiça, nós narramos, expomos o debate de Sócrates contra os seus adversários em torno do conceito de justiça. Os adversários expõem vários conceitos e Sócrates os rebate, os refuta. Agora, tudo o que Sócrates expõe até aquele momento, não é nem de longe o principal benefício da justiça. Então, vocês se lembram que os adversários de Sócrates, ao longo do livro, apresentaram várias teses e Sócrates, com a sua tese, com a sua ideia de justiça, considera que todas elas foram refutadas. Mas, não contente com isso, Sócrates ainda teria que expor um último e fatal motivo para aderirmos à justiça. Você, se assistiu a aula passada, deve se lembrar que, em algum momento, houve um debate no seguinte sentido. Compensa ser justo ou não? Essa era a temática da coisa. Quer dizer, a justiça compensa ou não? Então, o justo é o mais feliz, é o mais felizardo, é o mais poderoso, ou o justo, no final, é o trouxa que é trapaceado pelo injusto? E, não obstante Platão e Sócrates terem demonstrado que a justiça compensa, que a justiça nunca é pior do que a injustiça, ainda os dois quererão nos dar mais um bom motivo para sermos justos e não injustos. E este motivo, ele é exposto quando eles narram a história de um cara chamado Er. Essa narração é feita na segunda parte do livro 10, portanto, no final do livro. O livro vai terminar com essa narrativa. E ela é o tema da aula que nós estamos iniciando. Então, para te dar uma ideia geral, o que é a história ou o mito de Er? É a prova cabal e fundamental de que a justiça vence sempre a injustiça. O mito de Er, narrado por Sócrates, é a vitória definitiva da justiça ante a injustiça. É a resposta final sobre a pergunta, compensa a ser injusto? Não obstante todos os argumentos dados por Sócrates, Sócrates vai expor esse último argumento. A justiça sempre é melhor do que a injustiça. Então, o que é o mito de Er? O mito de Er é a história de um cara que morreu, Passou doze dias morto, Conheceu o pós-morte E voltou para contar. Isso é o mito de Er. Então, o argumento de Sócrates aqui É que a justiça compensa Não só pela vida que eu levo como justo, Mas também pelo que vai me acontecer depois da morte. A vida do injusto depois da morte É muito ruim. E como Sócrates vai explicar isso? Pela imagem do mito de Er. Então, como que é a história? A história é a seguinte, Venham comigo. Er era um guerreiro Que no meio de uma batalha foi morto. Foi atingido por qualquer coisa lá e foi morto. Morto em batalha. O corpo dele, junto com os outros corpos dos mortos, Estava caindo lá. E você sabe que Na Grécia Antiga, Mais grave do que a morte era não ser sepultado depois da morte. Então, os gregos tinham uma grande preocupação com sepultar o morto. Só para vocês terem uma ideia disso, Sócrates chega num ponto a contar, Aliás, não me lembro se foi Sócrates. Mas, enfim, Alguém conta em algum ponto, Não me lembro qual foi. Eu acho que foi Sócrates, Em algum lugar dos seus escritos, Que houve uma vez Que um general Tinha ganhado uma batalha naval Muito difícil Mas, Os corpos dos guerreiros mortos Nessa batalha, Seus aliados, Tinham caído no mar E o general Esperava chegar em Roma E ser ovacionado pela vitória, Não é? Mas, Os conterrâneos dele, Ao saberem que Ele tinha deixado o corpo dos mortos No mar, Quase que o expulsaram da cidade. A vitória numa batalha Não tem tanta importância Se isso custa A falta de sepultura Dos mortos. Mas, enfim, Isso é tema Para outra aula. O fato é Que é Era esse fulano Que tinha morrido em batalha E na Grécia Era importantíssimo Sepultar os mortos. Então, Algumas pessoas Do exército grego Estavam recolhendo Os corpos Dos mortos Para dar a eles Sepultura Para levá-los À cidade E eis que eles Encontraram o corpo De Er Intacto Haviam passado Alguns dias Naturalmente O corpo dos outros Soldados Estavam Estavam apodrecidos Ou um pouco Deteriorados Mas o corpo De Er Estavam inteirinho Intacto Eles se surpreenderam Tanto Que resolveram Não enterrar Er E o Deixaram Separado Em Um local Qualquer Depois de doze dias Er Ressuscitou E ressuscitou Contando Que tinha Conhecido O paraíso O paraíso Não, desculpe Tinha conhecido O mundo dos mortos O Hades E estava Disposto A narrar Essa história Para eles Então No fundo O mito de Er É uma história De um cara Que morreu E agora Vai contar Para a gente O que acontece Depois da morte Isso é o mito de Er Então Se você está Interessado Em saber O que vai te acontecer Quando você morrer Acompanhe aqui A história Bom O que que Er Conta Er Conta O seguinte Assim que eu morri Eu me vi Caminhando Junto com Algumas outras Pessoas Muitas outras Pessoas Até chegarmos A uma Grande Planície Essa planície Era Tinha A seguinte Formatação Essa planície Tinha A seguinte Formatação Ela era Um campo Aberto Ela tinha De um lado Duas pistas Para cima Duas pistas Para cima E do outro Duas pistas Para baixo E no meio Tinha Uma espécie De balcão Onde ficavam Os juízes Do Hades Bom O que que acontecia Ali O que que acontecia Era o seguinte A pista Que subia Levava Ao céu A pista A pista Que descia Levava Ao tártaro E As Pessoas Que ali Chegavam As almas Que ali Chegavam Nessa planície Pegavam Pegavam Uma senha Sentavam Na cadeirinha Mais ou menos Como a gente faz Lá no Poupa Tempo E esperavam Sua vez Eu não sei Se ali Era mais rápido Do que o Poupa Tempo Provavelmente sim Mas Quando chegava A vez Da pessoa Do fulano Ele se levantava Ficava Em frente Dos juízes E os juízes Iriam avaliar Se ele tinha sido Justo Ou Injusto Justo Ou Injusto Se Justo Ele era Convidado A entrar No céu Se Injusto Ele era Convidado A entrar No tártaro O curioso É que Vocês se lembram Que eu disse Que haviam Duas Pistas Levando Ao alto E duas Pistas Levando Para baixo Levando Para o tártaro Por que Duas De cada lado Porque Se numa pista Subiam Ou desciam As almas Que Estavam Indo Para o céu Ou indo Para o tártaro Numa 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 outra pista Voltavam As almas Do céu E do tártaro De modo que As pessoas Não ficavam Para sempre No céu Ou no tártaro Elas Iam E voltavam E todas Elas As pessoas Que estavam Indo Que estavam Voltando Que estavam Chegando Todas elas Se encontravam Nessa planície E assim Era As pessoas Iam sendo Julgadas Iam sendo Encaminhadas Julgadas E encaminhadas As pessoas Que voltavam Ou do tártaro Ou do céu Né O tártaro Aconteceu Uma coisa Engraçada Né Não preciso Nem dizer Quem era Justo Ia pro céu Quem era Injusto Ia pro tártaro Então No tártaro Acontecia Na saída Do tártaro Acontecia Uma coisa Muito engraçada Pra her Né Que Que era Seguinte As pessoas Iam saindo Iam subindo A rampa Voltando Do tártaro Mas Só poderiam Sair Aquelas Só poderiam Sair Do tártaro Aquelas Que já Tinham Cumprido Sua pena Então Em geral Havia Algumas Pessoas Que não Poderiam Sair Mas Elas Tentavam Sair Então Quando Elas Tentavam Sair Tocava Uma Sirene Lá Um Alerta Tipo Aqueles Que tocam Quando você Tá saindo De uma Loja De shopping Com uma Coisa Que não Te pertence Tocava Uma Sirene E Vinha Um Bufão Lá Pra Te pegar Um Monstro Pegando Fogo Lá A gente Pegava E te Conduzia De volta Te amarrava Te dava Uma surra Tá certo E te levava De volta Ao Tártaro Te levava De volta Ao Tártaro É legal Que Era Constata Que a Maioria Desses Que eram Conduzidos De volta Ao Tártaro Eram Os que Tinham Sido Tiranos Eram Os Tiranos Que Viveram Como Tiranos Mas Enfim Curiosidade Apenas O fato É Que as Pessoas Que Voltavam Do céu E as Pessoas Que Voltavam Do Tártaro Acampavam Nessa Planície Para se Recuperar Da viagem E ficavam Nessa Planície Alguns Dias Contando O que Tinham Visto No céu E o que Tinham Visto No Tártaro É claro Que as Pessoas Que estavam No céu Contavam As maravilhas Que tinham Visto Etc Etc E as Que estavam No inferno Contavam As Coisas Ruins Que tinham Passado Sofrimento Dor Etc Tudo Que deve Tudo Que deve Ter No Tártaro Aliás Eu acho Que eu cometi Um engano Eu falei Inferno Substitui Inferno Por Tártaro A ideia De inferno Aqui É Absolutamente Despropositada O inferno Vem depois O inferno É coisa Do cristianismo Aqui nós Estamos em Platão Certo Então Me Retificando Aqui Pois bem Essas pessoas Que vêm Do céu Ou do inferno Ficavam ali Nessa planície Conversando Entre elas Er Ficavam Ouvindo A conversa Para ver Como é que era O céu Como que era O inferno Mas elas Não poderiam Ficar ali Para sempre Então Em um dado Momento Elas Deveriam Continuar A viagem Delas E tinham Que se dirigir Até Uma luz Que havia No horizonte E assim Elas O faziam Quando elas Se aproximavam Dessa luz Elas Chegavam A uma Grande Construção Elas Chegavam A uma Espécie De Digamos De Motor Do mundo Elas Chegavam A uma Grandiosa Uma Grandiosa Máquina Uma Espécie De Primeiro Motor Do Cosmos Existia Uma Espécie De Motor Principal Que o Mito Chama De Fuso Da Necessidade Era uma Espécie De Motor Que Movia Todo O Resto Do Cosmos A esse Motor Se ligavam Porcas E Tudo que Precisa Ter um Motor Para Funcionar E se Ligavam Oito Grandes Engrenagens Que Rodavam Algumas Em Um Sentido Outras Em Outro Sentido Algumas Mais Rápidas Outras Mais Lentas E Em Cima De Cada Engrenagem Havia Uma Mulher Cantando E Cada Mulher Cantava Apenas Uma Nota Estas Engrenagens Ao Número De Oito Tinham Portanto Oito Mulheres Em Cima De Cada Uma E As Oito Cantando Uma Nota Se Você Juntasse As Notas Você Teria Uma Harmonia Dó Ré Mi Fá Sol Lá Si Dó Tá Pois bem Quando as pessoas Que tinham saído do céu Tinham saído do tártaro Chegaram A esse grande Essa grande construção Elas se depararam Com três Três Vamos chamar assim Três Mulheres Uma se chamava Laqueses E simbolizava O passado Outra se chamava Cloto E simbolizava O presente E outra se chamava Atro E simbolizava O futuro As Almas Pararam Em frente A essas Três Pessoas Surge Um Sacerdote Que tira Dos joelhos De Laqueses Duas coisas Em um joelho Ele tira Destinos Em outro joelho Ele tira Modelos De vida E diz Abre aspas Declaração Da virgem Laqueses Filha da necessidade Almas Efêmeras E descomeçar Uma nova carreira E renascer Para a condição De mortal Não é um gênio Que vos escolherá Vós mesmos Escolherás O vosso Gênio Que o primeiro Designado Pela sorte Seja o primeiro A escolher a vida Aqui Ficará ligado Pela necessidade A virtude Não tem senhor Cada um De vós Consoante O venera Ou o desdenha Terá Mais Ou menos A responsabilidade É daquele Que o escolhe Deus Não é o responsável Então Nesse momento O sacerdote Em primeiro lugar Pega Aqueles destinos E joga Para o alto No meio No meio Das almas Que tinham Chegado Como quando Uma noiva Joga um buquê Para o alto Sem ver Quem vai pegar Normalmente As vezes Ela vê E joga Mas O sacerdote Não vê E joga Os destinos Para o alto E as almas Pegam Aqueles destinos Que caíram Mais próximas Delas O que é O destino Os destinos São A formatação Da alma São as aptidões Da alma Quer dizer Nesse momento O que está Sendo decidido É Qual é A posição Que eu vou Ocupar Durante a vida Eu vou ser Daqueles Que Pensam Melhor Eu vou ser Daqueles Que lutam Melhor Qual é A formatação Que a minha alma Vai ter Qual é A aptidão Que a minha alma Vai ter Isso é o que estava Sendo escolhido Nesse momento Escolhido Entre aspas Escolhido Pela sorte Pelo acaso Depois de cada um De cada alma Estar com o destino Na mão O sacerdote Junto com Laqueses Pede Para que as Almas Formem uma Fila Então Ele expõe Os modelos De vida Um ao lado Do outro Deixa que as Almas vejam Todos os Modelos De vida Modelos De vida O tirano O herói Existiam Vários Modelos Existiam Modelos De vida De animais Modelos De vida De heróis De pessoas De pessoas Comuns De pessoas Etc 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 O sacerdote Coloca todos Um ao lado Do outro Todas as Formas Possíveis De vida Um ao lado Do outro Deixa que essas Almas olhem E forma Uma fila E aí ele fala Agora vocês vão escolher O modelo de vida Que vocês querem E assim Uma a uma Elas vão escolhendo Os modelos Que elas acham Corretos Aqueles modelos Que já tinham Sido escolhidos Não poderiam Mais ser escolhidos Então se eu escolhi O modelo X A próxima alma A alma que estava Atrás de mim Não poderia escolher De modo que As almas Que ficaram Para o fim Iam escolher Os modelos De vida Que tinham Sobrado Mas O sacerdote Alerta A primeira alma Vai pegar Entusiasmada O primeiro modelo De vida E o sacerdote Antes dela Encostar No modelo O sacerdote Alerta Olha aí Pera aí Calma E ele alerta Da seguinte maneira Mesmo Para o último Que aqui chegar Se fizer uma escolha Sensata E perseverar Com ardor Na existência Escolhida Há uma condição Agradável Não má Que o primeiro A escolher Não se torne Negligente E que o último Não perca A coragem Né? Quer dizer Ele alerta Olha O primeiro Que escolher Não escolha Negligentemente E o último Saiba que Escolhendo O que você Tiver escolhido Você poderá Viver uma vida Boa E assim As escolhas Começam a ser Feitas As almas Começam a escolher Os modelos Que Elas queriam E o que Que começou A acontecer Começou a acontecer O seguinte Duas tendências Primeiro Primeira tendência As almas Que Estavam No céu Em geral Escolhiam Mal Por que? Porque não Tinham Conhecido O sofrimento Do tártaro Então Elas Conheciam Elas Escolhiam Mal Já As almas Que Tinham Estado No tártaro Escolhiam Com mais Cuidado Porque não Queriam Voltar Para lá Então Havia Uma tendência A aqueles Que tinham Estado No céu Escolherem Destinos Que Os Contuziriam Na próxima Vida Ao tártaro E vice Versa Essa é a primeira Tendência Que se observava E a segunda Tendência Conforme as pessoas Foram escolhendo É que as pessoas Não escolhiam Segundo o bem E segundo a justiça As pessoas Escolhiam Segundo critérios De experiências Particulares Que tinham tido Em vida Então Então por exemplo Em geral Aqueles Aqueles Artistas Famosos Durante a vida Eles não Eles não Escolhiam Segundo critérios Universais De bondade De justiça Eles escolhiam O que? Eles escolhiam Assim Ah Eu fui um artista Durante a vida inteira Não aguentava mais Gente me pedindo Autógrafo Gente me Bajulando Eu vou escolher uma vida De uma pessoa Como Escolhia lá A vida de um Camponês Qualquer Ou por exemplo Um guerreiro Que tinha Tido uma morte Assim Do tipo Tinha sido jogado Para os leões Etc Escolhia um animal E Ou Você entendeu? O fato é que as pessoas Escolhiam Segundo critérios Ou escolhiam Assim Ah Eu quero ser o tirano Porque Eu vi que o tirano Se deu bem Lá na minha cidade Lá Etc Percebeu? Em geral As pessoas Escolhiam Segundo critérios De experiências Particulares Que tinham tido Em vida E não De uma ideia Absoluta De bondade De justiça E por que não escolhiam Segundo essa ideia? Porque não sabiam Não tinham conhecido Isso Então você percebe Que é neste momento Que interessa muito Ter sido justo Durante a vida E conhecer a justiça Ter buscado Durante a vida inteira A verdade A justiça Existem dois Grandes motivos Para você ser justo Depois da morte Primeiro que você Sendo justo Você vai ser julgado Por aqueles juízes E vai para o céu Não vai para o tártaro Segundo Que sendo justo Você vai conhecer A justiça Sendo Conhecendo a justiça Você vai ter Maior capacidade De avaliar Esses modelos De vida Porque muitas Nossa Se eu fosse jogador De futebol Ia ser tão legal Ia ser famoso E etc Mas será que é tão legal Assim? Ou será que é você Que vê Sua parte legal Da coisa? O fato é Que para julgar Um modelo de vida Você deve conhecer A justiça E para conhecer A justiça Você deve ter No mínimo Procurado Buscar essa ideia Durante a vida inteira É por isso Que aqueles Que perderam O tempo Da vida deles É Em prazeres Que nunca vão Levar a justiça Quando chegam Nesse momento Não sabem Escolher E como não sabem Escolhem o ruim Então O que que Acabava acontecendo? Acaba acontecendo Uma espécie de ciclo De ciclo De vida e morte E o ciclo Era o seguinte Eu Escolhi bem Um modelo de vida Por quê? Porque estava no tártaro Me fudendo E vi o sofrimento E não quero repetir Então Vivo o bem Vivo o bem Vou para o céu Vou para o céu Não conheço o sofrimento Então Escolho o mal Escolho o mal Vivo o mal Vivo o mal Vou para o tártaro Vou para o tártaro Conheço o sofrimento Então escolho o bem E as pessoas Ficam presas Nesse ciclo Enquanto não conhecem A ideia de justiça A ideia de bondade É para quebrar Essa lógica natural Que você deve passar Sua vida estudando Procurando a verdade Vejam o seguinte Depois que todas as pessoas Escolheram Os destinos E os modelos Que lhes correspondiam O destino Elas não escolheram Foi a sorte Que escolheu Mas o modelo Elas escolheram O modelo Foi escolhido por elas Mesmo a última Da fila Porque a última da fila Ela vai escolher Menos modelos Mas ainda há muitos Modelos para escolher O número de modelos De vida É bem maior Do que o número De pessoas Então depois que Todas elas escolheram Elas começarão Uma caminhada árdua Elas terão Que caminhar Então Antes de elas saírem Elas vão sair Desse local Que elas estão Tá certo Elas se despedem De laqueses Do seu passado Se despedem Do seu passado Elas Encontram Com o cloto Presente Que vai ratificar A decisão Delas E depois Passam Por átropo Que vai tornar Essa decisão Irrevogável E aí elas partem A uma Elas partem Para uma Viagem Longa E sofrida Por uma espécie De Deserto Ou qualquer coisa Desse tipo Onde elas Onde elas não Quando finalmente Quando finalmente Depois daquela Árdua viagem Elas terão Oportunidade De beber A água Do rio O que elas não sabem É que Quanto mais Água Deste rio Deste rio Elas beberem Água ela bebe Mais ela se esquece Se esquece Se esquece do que Se esquece do modelo de vida Que tinha conhecido Se esquece das verdades Que tinha visto Etc, etc Se esquece É legal você perceber Que aqui Existe uma indireta Muito interessante De Platão Perceba o seguinte Antes de você Beber essa água Que vai te fazer Esquecer Muitas coisas Você passa Por uma região De sofrimento Muito quente Etc Qual é a moral Desta passagem A moral é a seguinte Não ceda Não ceda As tentações Do corpo E depois Beba Um caminhão De água Beba água Moderadamente Essa é a moral Da coisa Sabe por quê? Porque quanto menos Você esquecer Mais próximo Você estará Da verdade Então no fundo As pessoas Mais próximas Da verdade Hoje São aquelas Que beberam Menos água Menos água No létis Então depois De viajarem Longamente Depois de Beberem a água E se esquecerem Do que tinham visto As almas Adormecem Era a noite As almas Adormecem E no meio Da noite Um grande Trovão Atinge A planície Bate No solo Causa Um tremor Irreconhecível E a terra Expulsa As almas Do chão Que voando Atingem As estrelas Se transformam Em estrelas E das estrelas Caem E nascem E começam Uma nova Vida E começam Uma nova Vida E assim Termina A história É claro Que você vai Dizer assim Bom, mas e Era? Como é que Era não esqueceu De nada? É que Era estava lá Para contar Isso aos mortais Era Tinha sido Uma espécie De convidado Dos deuses Para contar Isso aos mortais Então ele iria Visitar o Hades E iria voltar A vida Lembrando de tudo Para contar Isso aos mortais O fato é Que este é O processo Que acontece No pós-morte Certo? Esse é o mito De era Então a partir dele Vamos a algumas Constatações Aqui Primeira constatação Que nós percebemos É É a verdadeira revolução Que Platão Empreende Com essa história Revolução Nas crenças Das pessoas Da época Quer dizer Quer dizer A ideia De morte De crença Que Platão Apresenta Através Desse mito É uma ideia Muito diferente Da ideia Das pessoas Que conviviam com ele Em geral A ideia Era A de que você É Um fantoche Dos deuses Você não tem escolha Você vive Um destino Platão No entanto Nos apresenta Uma história Que narra Uma escolha Nossa Veja O que fala Laqueses A responsabilidade É daquele Que escolhe Então aqui Você tem Um elemento Que é um elemento De liberdade Muito forte Você escolhe O modelo De vida Que você quer Não são os deuses Que escolhem Para você Percebeu? Esse é um primeiro Um primeiro elemento Muito interessante Ligado a esse elemento O que você percebe? Você percebe Que quando você escolhe O seu modelo De vida Você escolhe Segundo um critério Qual? A justiça A justiça Como nós já falamos A importância De conhecer A justiça E a bondade E o bem A ideia de bem Porque é isso Porque é isso Que vai te permitir Escolher com algum critério O modelo de vida Quando você estiver lá Escolhendo No Hades Então Um grande Dois grandes motivos Para você ser justo Primeiro Que você vai ser julgado Isso é um outro ponto interessante Do mito Existe um julgamento No pós-morte Não é assim Ah, eu me dou bem na vida Tudo bem Mas depois você vai ser julgado Depois que morrer E como você vai fazer? A justiça dos homens falha Mas a justiça dos deuses não falha Se a justiça dos homens Pode te considerar Inocente Pode ser comprada Pode ser subornada Pode ser coagida Etc A justiça dos deuses Não falha Não existe advogado Aqui Para te ajudar É você com você É você com as suas ações Agora É importante você perceber O quão fundamental É Dedicar a sua vida Ao conhecimento da verdade Do justo Do bem Para que te permita Não só viver Uma vida justa Como também Poder escolher Ali melhor Certo? Esse é um ponto interessante Da história de Er São pontos interessantes A segunda coisa Que eu gostaria De ressaltar E se você não consegue Entender isso Vai ser muito difícil Você entender Sócrates e Platão É a constatação De que a alma Ela é imortal A alma é imortal Ela vive um perpétuo ciclo De morre e nasce Morre e nasce Mas ela é imortal Platão Inclusive Sócrates Inclusive Em um determinado momento Demonstra a imortalidade da alma Ele está debatendo Com qualquer um lá E aí ele fala o seguinte Olha agora Eu vou provar para vocês Que a alma é imortal E a prova dele É sensacional Ele vira para o cara E fala assim Olha Você quer saber Se a alma é imortal Ou não? Então é o seguinte Tudo que é bom Diz ele Tudo que é bom É Nos faz melhorar Melhora E E faz crescer Tudo que é mal Destrói E corrompe Não é? É certo que A nossa alma É certo que a gente Pode fazer mal A nossa alma Em alguns momentos? Sim Ora Se o mal É aquilo que destrói E corrompe Se nós fazemos mal A nossa alma O mal Deveria destruí-la E corrompê-la Mas o fato é Que a nossa alma Continua aí Então se nem o mal Pode destruir Nossa alma Nada mais no mundo pode Portanto ela é imortal A demonstração dele A alma é imortal Um segundo ponto É o que Sócrates E Platão Vão chamar de Conhece Vão 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 chamar de Conhece-te A ti mesmo Você perceba Que o conhecimento A busca pela verdade Ela não serve Para que você Descubra coisas Ela serve Para que você Relembre de coisas Lembre-se Nós escolhemos Um modelo de vida Mas Nós tomamos a água E nos esquecemos O conhecimento É uma questão De relembrar E não uma questão De descobrir 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 no sentido De que Tem uma coisa aqui Que eu nunca Soube o que é E de repente Eu vou ver O que ela é Não é isso Que a alma faz A alma relembra Coisas A verdade Está em nós Conhecer É relembrar Relembrar O que nós já vimos Em algum momento Do passado Relembrar É por isso Que Sócrates Fala Conhece-te A ti mesmo Conhece-te A ti mesmo Em outras palavras Relembre Aquele modelo De vida Seu Relembre A verdade Que você já viu Em vidas passadas Ou no Rádio Ou em qualquer lugar Que seja Conhecimento Conhecimento É uma questão De lembrança Nunca se esqueça Disso Ao ler Sócrates E Platão Reminiscência É isso É isso Certo Então São Elementos Importantes Mas o fundamental Aqui É Perceber Como que o mito Dier Serve Serve como Uma justificativa Para Platão De uma vez Por todas Demonstrar A superioridade Da justiça Em relação A injustiça Seja justo Por todas As razões Que nós citamos Durante a vida E seja justo Porque depois Da morte Se você não for justo Você vai ser julgado Injusto E ainda mais Não vai Poder Escolher Com sabedoria Os modelos De vida E aí vai viver Mal Vai viver mal Certo Então é isso Meu povo É isso Espero que vocês Tenham gostado Da história Com essa história Terminamos a análise Da república Recomendo Fortemente A leitura Mas Vá com Vá com espírito Para ler Porque Não é Algo simples E fácil Vá lendo aos poucos Vá anotando E é isso E se precisarem De ajuda Perguntem aí Mande e-mail Sei lá Tá bom? Estamos aqui Para isso Na próxima aula Continuamos Provavelmente A próxima aula Ainda será Platão Mas Provavelmente Vamos analisar O Banquete De Platão Vamos ver Como que acontece Tá bom? Obrigado pela atenção De vocês E Até uma próxima Tchau 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 Tchau